Fala aí pessoal, aqui é o Vincent, esse é o Curta Cena, e pra hoje eu separei pra vocês um filme completo, dublado de ação e suspense, bem tenso, pra você ver agora mesmo aqui no YouTube. Eu vou pedir pra você deixar aquele like no começo pra fortalecer, e se inscrever no canal pra receber mais vídeos como esse, beleza? Pois então, bora começar! Na nossa dica de hoje, quando um ônibus é invadido por homens armados, tem início uma enorme perseguição. O sequestro do ônibus 657 é produção de 2015, que conta com um elenco estrelado e narra uma história repleta de reviravoltas e motivações surpreendentes dos seus protagonistas. E olha, o filme já começa com tudo, logo nos primeiros minutos a gente vê um grupo de criminosos, liderados por Luke, o Jeffrey Dean Morgan, e Cox, o Dave Bautista, invadindo um ônibus e fazendo vários reféns. Só que tem um porém, eles deixam bem claro que o objetivo deles ali não é roubar ninguém dentro daquele ônibus. O que eles querem de verdade é ter domínio sobre os reféns, usar eles como uma espécie de proteção ou algo assim. Tá, mas se eles não planejaram roubar aquele ônibus, por que que eles invadiram o veículo já preparados, com armas, máscaras e tudo mais? Bom, aos poucos, o enredo vai traçando os motivos que levaram cada um dos sequestradores a essa decisão drástica. Bem como o que eles pretendem conquistar fazendo isso. Em flashbacks, é mostrado pro espectador tudo o que aconteceu dias antes com cada um deles até o instante do crime. Intercalando com cenas do presente, que focam na perseguição insana do ônibus pela polícia, que a partir do momento que fica sabendo do crime, faz o que pode pra negociar com os sequestradores antes que seja tarde demais. O filme ainda tem no elenco, num papel de suma importância pra trama, o Robert De Niro, que interpreta um homem poderoso diretamente envolvido com o caso. Com muita cena de ação e boa dose de suspense, não se trata assim de uma obra-prima, mas, sem dúvidas, vai prender a sua atenção até o fim e fazer valer a pena o seu tempo. E aí, por que será que sequestraram justo esse ônibus e qual vai ser o final dessa história? O link pro filme completo, dublado, eu deixei aí no primeiro comentário. Pessoal, diz aí, vocês já conheciam o sequestro do ônibus 657? Gostaram do filme? Ficaram curiosos pra conferir? Deixa a sua opinião aí nos comentários, bora conversar sobre isso. E só pra esclarecer pra quem tá chegando agora no canal, os filmes postados no YouTube possuem, sim, direitos autorais. Por isso, diferente de sites piratas, né, aqui eles podem continuar no ar. No caso, o YouTube dá opções pra produtora dona do filme. Ou ela permite que as suas obras sejam postadas por outras pessoas, ou elas não permitem. Às vezes, acontece também da produtora permitir, contanto que toda receita gerada seja repassada pra ela. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Quanto à procedência do filme, só pra deixar claro pra quem possa ter alguma dúvida. Pois, se o conteúdo foi útil, por favor, deixe seu like, se inscreva no Curta a Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo, e até mais ver.